E aí YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a como conectar o seu controle de Play 3 no seu iPhone, iPad e iPod Touch. E antes de você assistir o vídeo, é importante você saber que para você conseguir conectar o seu controle, você precisa de jailbreak. Se você não tem jailbreak, esse processo não vai funcionar. Lembrando que esse é meu vídeo para Macbooks. Caso você tenha Windows, clique na descrição para o vídeo do Windows. Então o primeiro passo aqui é você abrir Ocidia. E aí você vai procurar por esse tweak aqui, que é o Controllers for All. Esse é um tweak pago. Eu recomendo comprar para você ter um tweak que funciona corretamente. Eu comprei o meu. E aqui eu não vou instalar, porque eu já instalei. Então é só vocês instalarem e fazer o Respring. Então esse é o primeiro passo. E agora, o próximo passo é você conectar o seu iPhone e o seu controle de Play 3 no seu computador. Então aqui eu só vou pegar o cabo do iPhone, conectar no computador e o cabo do Playstation, que é um micro USB, porque é o Play 3, e conectar no meu computador também. Eu não filmei conectando ao computador, mas ali tem uma fotinha do lado direito, para não ter erro. E agora aqui no seu Macbook, a primeira coisa que você precisa é baixar esse programa que tem na descrição do vídeo. Então baixa esse programa. Depois de baixado o programa, você tem que abrir esse aplicativo que é o Cisper Mac. Caso ele não abra de primeira, igual aconteceu no meu aqui, a única coisa que você precisa fazer é ir lá nas configurações, clica em segurança e privacidade, e aí clica para abrir o programa. Aí abrir, e vai abrir uma janelinha aqui, que está escondida aqui atrás. Aí tem que detectar tanto o seu iPhone como o controle, ó, detectou os dois. E agora é só você clicar ali em Per Controller. Depois que você clica, já vai dar essa mensagem que está pronto. Então agora o processo do Macbook já terminou. Depois que você fez essa parte, aí você pode desconectar o seu iPhone e o seu controle de Play 3, que você não vai precisar mais conectar eles no computador. E eu estou mostrando isso no vídeo para não ter erro. Agora que a gente já configurou o controle, eu vou explicar para vocês o processo que você vai ter que fazer sempre que você for jogar com o seu controle, ok? Então aqui você vai abrir os ajustes, é importante deixar o Bluetooth desativado, tá? E aí depois a gente vai lá no Tweak, Controllers for All, abre lá o Tweak. Primeira opção você deixa ativado, seleciona ali controle de Play 3, que o nosso agora nesse caso é o controle do Play 3. E aí você vai clicar ali em Connect Mode, eu prefiro deixar em Manual, o automático não deu certo para mim. E aí você vai clicar ali em Connect Controller. Então vai clicar, e aí você pega o seu controle de Play 3, e você vai dar um clique aqui no botão do Playstation, para ligar o controle. E ele vai buscar pelo iPhone, vai ficar piscando, e para você saber que deu certo, ele tem que estabilizar com o numerozinho ali, para mostrar que foi conectado no seu iPhone. E é basicamente isso que você tem que fazer. E aqui eu só vou abrir aqui um jogo, para mostrar para vocês que está funcionando. Lembrando que não vai funcionar em todos os jogos, ele só vai funcionar em jogos que são compatíveis com o controle. E geralmente em jogos compatíveis, aparece aquela mensagem ali em cima, Connected to a Controller. Geralmente essa mensagem já aparece quando você entra no jogo. E aqui eu vou mostrar a minha super habilidade, jogando com uma mão só, e com a outra segurando o iPhone. E só explicar também que as vezes, tem casos que o jogo não funciona com o controle, você precisa fechar o jogo e abrir novamente, que aí dá certo. E sempre verifica ali a luzinha em cima do controle, para ver se ela está acesa. E vamos supor que você parou de jogar, não quer jogar mais, você precisa desconectar e desligar o seu controle. Para isso é só você clicar ali em Desconnect Controller. Aí você vai ver que quando eu aperto, ele já apaga. E caso você tenha problema e o controle não desligue, é só você segurar por bastante tempo esse botão aqui do Playstation. Uns 30 segundos que ele desliga também. Então não pode esquecer, porque senão o seu controle fica ligado, tá? Bom pessoal, se vocês conseguiram conectar o seu controle através desse vídeo, não se esqueçam de clicar em Curtir, porque assim vocês me ajudam bastante. Se deu algum problema, ficou com alguma dúvida, pode me perguntar no vídeo, ou me mandar e-mail que eu sempre respondo. Só precisa ter um pouco de paciência. Recomendo também esse meu vídeo aqui. Na verdade eu tenho dois, onde eu mostro 10 jogos que são compatíveis com os controles. Naturalmente, você não precisa instalar nada de diferente, nem fazer nada. Esse vídeo aqui está aparecendo aí. Se você não tem jailbreak e pretende realizar, recomendo esse vídeo, onde tem todos os vídeos de jailbreak na descrição. Então dá uma lida na descrição desse vídeo, ok? E recomendo também o vídeo aqui que eu falo sobre o Apple TV, porque é interessante para quem tem controle, para você jogar numa tela grande. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana sai um vídeo novo. E curta também minha página do Facebook, porque eu posto lá notícias com mais regularidade do que os vídeos. Os vídeos são um por semana. Então é isso, um abraço para vocês e uma ótima semana.